Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso mini curso Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da Europa. Essa é a aula 7 e nessa aula 7 pessoal eu vou trazer aqui inicialmente para vocês os princípios e as bases legais presentes no regulamento europeu e que permitem então o tratamento de dados pessoais. Essa aula é só uma apresentação geral de cada uma com alguns detalhezinhos, algumas explicações, mas não se preocupem porque nas próximas aulas, em cada uma das próximas aulas eu vou falar especificamente sobre cada um desses princípios e também a respeito de cada uma das bases legais, pelo menos trazendo aqui esta visão geral. Então vamos lá pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem lá no artigo 5º do Regulamento Europeu os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais. O que isso significa gente? Isso significa dizer que quando um agente de tratamento, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, quando o agente de tratamento vai realizar o tratamento de dados pessoais, ele precisa verificar se o tratamento está no escopo destes princípios. Ele não pode ir além destes princípios. E isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, quando a gente começar a olhar princípio por princípio com um pouquinho mais de detalhe. Mas a ideia realmente é essa. É a ideia de que a primeira coisa que um agente de tratamento, que seja um controlador ou um operador, precisa fazer é olhar para a atividade de tratamento, para aquilo que ele quer fazer com os dados pessoais, antes de iniciar a atividade de tratamento e olhar. Beleza, o que eu quero fazer? Está dentro dos limites desses princípios? E aí se estiver, maravilha! Aí ele toca o barco. Agora, se não estiver, aí ele vai ter de parar, vai ter de reformular a sua atividade de tratamento de alguma maneira, e aí ele pode continuar. Ou ele deixa de fazer, enfim. Aí a decisão, claro, é do próprio agente de tratamento, mas o ponto é que ele não pode extrapolar, digamos assim, esses princípios. E quais são esses princípios? O primeiro deles, eu repito, todos eles estão lá no artigo 5º, tá? Então o primeiro deles é o princípio de licitude, lealdade e transparência. Basicamente, pessoal, eu repito, a gente vai aprofundar, mas trazendo aqui a ideia geral, significa dizer que toda atividade de tratamento precisa ter uma base legal, que é a ideia de licitude de tratamento de dados pessoais. Os dados precisam ser tratados de maneira leal em relação ao titular, ou seja, dentro das expectativas do titular. E precisa ser transparente. Existe lá no artigo 12, nos artigos 12, 13 e 14 do Regulamento Europeu, as regrinhas para garantir a transparência para com o titular. Então isso é um princípio. Se o tratamento não tiver base legal, se não estiver dentro da expectativa dos titulares, e se não for transparente, já está fora. Segundo princípio, limitação de finalidades. Pessoal, o controlador e o operador precisam tratar dados, tendo claramente uma finalidade concreta. Portanto, aquela história de, ah, eu vou aqui coletar o dado pessoal, porque pode ser que no futuro eu queira fazer alguma coisa. Ah, ah, errado. Para, para por aí. Por quê? Porque a finalidade precisa ser limitada e delimitada. Tá? Não é insinficiente dizer, eu quero coletar dados, eu quero tratar dados, porque sim, porque hoje está chovendo e resolvi tratar dados. Não. Tá errado. Então, princípio da limitação da finalidade, ou das finalidades. Depois, temos o terceiro princípio, que é o princípio da minimização dos dados. O que que isso quer dizer? Porque eu, agente de tratamento, só posso coletar os dados que são necessários para eu atingir a minha finalidade. Em aulas anteriores, eu dei o exemplo da empresa que quer montar lá uma página para coletar e-mails, porque ela quer mandar e-mails para os seus consumidores. Pessoal, para mandar e-mail, o que que uma empresa precisa? Ela precisa do nome da pessoa e precisa do e-mail. Ela não precisa do telefone, do número de telefone, porque ela não vai mandar e-mail para o número de telefone. Ela vai mandar e-mail para o e-mail da pessoa. Portanto, se a finalidade é enviar e-mails, eu não posso coletar número de telefone, porque eu tenho uma finalidade limitada, que é enviar e-mails, e eu vou aplicar o princípio da minimização dos dados, é coletar o mínimo necessário. Depois, eu tenho outro princípio, que é o princípio da exatidão. Os dados precisam estar corretos. E isso, muitas vezes, as empresas passam para o consumidor, do tipo, não, consumidor, você tem de atualizar os dados. Mas as empresas também precisam fazer isso. A empresa precisa garantir que os dados são exatos.